Roger Kettys da esquerda chegou pra Roger Kettys, a marcação aparece, Miranda na frente, tocou pelo comando, Yuri Alberto nominou, fintou, bateu pro gol do Corinthians! Corinthians! Golaço de Yuri Alberto! Yuri! Yuri Alberto! Uma bomba! Trama pela esquerda, Roger Kettys rola pra Yuri Alberto! O meio do lado é grandiano, faz a fíntico, aperta a direita, solta uma pancada! Entrando na área, toca pelo alto, a bola, bate na trave, cai na frente, gol! Golaço do dia! Yuri Alberto, Yuri Alberto, camisão número 9, a bola na rede! Corinthians! Agora, na marca de 17 minutos do segundo tempo, no placar da CBN! Corinthians! Corinthians 2! 0! O detalhe, Bruno! Contra-ataque de manual do Corinthians, que sai do campo de defesa em velocidade, encontra o jogador pelo lado...